Confesso que todas as vezes que eu lembro dessa história, eu me sinto um pouco ingênua, eu fui meio boba, sim, eu também tive um pouco de culpa nisso tudo, só que as coisas que meu ex inventou sobre nós, o que ele queria fazer com o meu casamento, ele estava totalmente obcecado por mim. E, caramba, só de me lembrar, eu fico enjoada, sabe, repugnada da situação, da situação caótica que esse homem causou em minha vida e que quase destruiu meu casamento, sim, ele quase conseguiu. Se realmente eu não estivesse ao meu lado, um homem que realmente confiasse em mim 100% e que me conhecesse de verdade, eu tenho certeza que hoje eu estaria aí separada, divorciada, porque o que o meu ex fez foi para destruir qualquer relação. Vou te contar aqui em detalhes para você entender. Então, eu, casada, três anos de casamento, meu casamento, eu não tenho nada do que reclamar, meu marido é um homem que chegou para somar, essa é a verdade. Um homem que tem planos para a nossa vida, que está sempre ali do meu lado, me apoiando, me motivando, um apoia o outro. A gente, com muito trabalho, a gente conseguiu comprar a nossa casa, a casa dos nossos sonhos, compramos nosso carro e o próximo passo é ter nossos filhos. Só que para isso a gente segue planejando, tudo na nossa vida é muito calculado. E um dos meus objetivos, dentro da nossa relação, era realmente terminar minha formação, minha faculdade e conseguir um bom emprego na área. Para que assim a gente conseguisse fazer uma boa poupança para o nosso futuro, para os nossos filhos. E assim eu fiz. Eu comecei realmente a buscar um bom emprego. Conversei com um, conversei com o outro, busquei boas referências. Até que abriu a seleção em uma empresa dos sonhos aqui na cidade. E eu fui lá, me candidatei. Participei da seleção, fiz as várias etapas que tiveram. E vim sair bem. Eu consegui essa vaga. Um salário maravilhoso. Gente, só de lembrar. Quanto eu fiquei feliz naquele dia. E o início seria imediato. Semana seguinte, foi só o tempo de eu conseguir comprar as roupas, porque o perfil da empresa era outro. Eu tinha que ter roupas apropriadas, comprar alguns sapatos, me arrumar, me preparar para começar. Eu estava totalmente empolgada. E finalmente chegou o dia, primeiro dia de trabalho. Primeiro dia, tinha aquela questão toda de apresentar todos os colegas. A empresa era gigante, apresentar os setores. E quando eu estou transitando pelos corredores, com uma nova colega apresentando tudo, eu me deparo com nada mais, nada menos, um ex-namorado. Que eu tive lá atrás. Coisa de oito anos. Um namoro que durou um pouco mais de um ano e meio, mas ele era um homem muito possessivo, muito ciumento. E eu nunca tive paciência para isso. E a gente terminou. Terminamos por isso. A gente ainda continuou se falando um pouco como amigo. Depois, a vida levou cada um para o seu lado. Essa é a verdade. A gente não teve mais contato. Nem redes sociais, um do outro, a gente tinha. Para vocês terem ideia, eu confesso que eu nem lembrava mais dele. Quando eu o vi pessoalmente, claro, né? A gente não tem como esquecer 100%. Mas ele era uma pessoa que não fazia parte dos meus pensamentos. Vocês me entendem? E quando a gente se deparou um com o outro, nessa empresa, eu fiquei sabendo que ele também trabalhava lá. Ah, sim, gente. Ele trabalhava lá. Ele, quando me viu, foi extremamente gentil. Muito simpático, me cumprimentou e falou Nossa, que coincidência te encontrar aqui. E eu disse para ele que eu havia sido contratada, me deu os parabéns, desejou boa sorte e disse que eu poderia contar com ele com o que fosse necessário. Eu fiquei realmente feliz. Ter alguém dentro de uma empresa que pudesse me ajudar, principalmente nesse início, seria muito bom. Tá bom. E nisso, nosso contato passou a ser mais frequente. A gente se via todos os dias, a gente conversava. Hora de almoço, ele estava sempre sentando comigo, conversando, falando sobre a vida dele. Ele me contou que ele estava namorando, fazia já uns dois anos. Aí começava a falar que não estava muito bem, namoro. Ficava me perguntando sobre a minha vida. E eu, né, inocente, sem malícia nenhuma, contava tudo para ele. Eu estava tratando ele com um amigo, porque realmente a gente passou a criar um vínculo de amizade. E para mim estava super tranquila. Não tinha nada contra ele, sabe, gente? Não havia nada demais. Ele não me fazia nada que eu pudesse pensar diferente. Tá bom. O tempo foi passando. A gente foi ficando um mês, dois meses na empresa. Minha vida indo tudo bem. Eu super feliz. Organizando tudo, minhas finanças. Tudo no perfil que eu sempre quis. E fomos lá. Quando eu entrei na empresa, isso já era mais ou menos no mês de setembro para outubro. Chegando o final de ano, como todas as empresas, lá não foi diferente. Houve aquela questão de amigo secreto, festa de Natal, essas coisas. E eu, claro, como novata, né, não poderia ficar de fora. Então, organizaram tudo isso. Fizeram sorteio de amigo secreto e essas coisas. E fomos todos animados. Meu ex, agora um grande amigo, todo empolgado, querendo saber quem eu tinha pego. Claro que eu não ia contar. Aquela coisa. Saímos juntos para comprar o presente. A festa da empresa aconteceu. Foi muito boa. E de lá fomos para uma festa fora da empresa. Uma amiga da gente chamou a gente para curtir fora. Uma balada. E nós fomos. Chegou lá, eu já me senti mais à vontade. Porque na empresa nova, eu não queria praticamente colocar nada de álcool na boca. Mesmo que tivesse sido aberto, né. Foi uma festa já fora do horário de serviço, onde todo mundo estava liberado. Mas eu não quis. Eu não gosto de misturar essas coisas na empresa, não. Então, praticamente, eu não bebi. Quando chegou nessa festa, todo mundo, sim, livre dos olhares dos nossos supervisores e chefes. A gente realmente bebeu. Eu bebi um pouquinho mais do que eu devia. Todo mundo, meu amigo estava lá também, né. Meu amigo ex, vou dizer assim, estava lá também. E nisso, eu acho que eu passei um pouco do ponto da bebida. Eu acho não, tenho certeza. Até que eu sentei um pouquinho. Estava um pouquinho já tonta. E meu amigo veio até mim. E nisso, ele sentou comigo, conversou. Começou a fazer uns carinhos, meu rosto e tal. Mas eu não estava levando isso muito para a maldade. Comecei a ficar enjoada. Com vontade de colocar aquela bebida toda para fora. E fui correndo para o banheiro. Ele foi junto comigo me levar. E aí foi terrível, né. Coloquei tudo para fora. Lavei o rosto. Aquela agonia toda. E nisso, meu amigo, meu ex lá do passado. Ele começou a ficar muito carinhoso. Muito carinhoso comigo. E esse homem, ele se declarou para mim. Se declarou, disse que ele estava vivendo os melhores meses da vida dele. Comigo ao seu lado. Que ele nunca havia me esquecido. E que realmente ele ia fazer de tudo para me ter de volta. Eu ainda um pouco em alta, né. Meio grogue. Não estava entendendo muito aquilo ali. E amigo, para com isso. Levando na resenha. Porque realmente, gente. Eu não era nem acostumada a beber. Eu estava totalmente perdida. E nisso, esse rapaz veio. E me beijou. Sim, gente. Ele me beijou. Nesse beijar, eu. Bêbada. Sem conseguir reagir. Fiquei imobilizada por ele. Essa é a verdade. Até que eu consegui fazer com que ele saísse. Nesse sair. Eu olhei para ele e falei. Você está ficando maluco. Eu sou casada. Saí dali. Fomos para casa. Cada um, né. Seguiu. Fui de carona. Quando voltamos para o trabalho. Alguns dias depois. Eu meio confusa com tudo aquilo. Confesso que eu estava meio perdida. Ela era desorientada com aquilo tudo que tinha acontecido. E ele veio até mim. Todo doce. Todo romântico. Parece que estava confundindo as coisas. Como se eu tivesse dado alguma chance para ele. Esse homem começou a me perseguir, gente. Meu trabalho. Meu Deus. Eu já não tinha mais paz. Esse homem o tempo todo atrás de mim. Esse homem querendo uma chance. E eu dizendo para ele. Que o que tinha acontecido na festa. Eu estava bebendo. Que ele me agarrou. Sim. Ele dizia que eu tinha correspondido. Eu dizia que não. Nada a ver. E que era para ele esquecer aquilo tudo. Porque eu era casada. Era muito feliz. E eu não tinha proteção nenhuma de separar do meu marido. E que a gente era só amigo. Mas ele não conseguia me ouvir. Ele não conseguia. Onde eu ia. Ele ia atrás. Precisei ir no estoque. Pegar alguns documentos. Folhas de papel. Esse homem foi atrás de mim. Dentro do trabalho. Fechou a porta. E tentou me agarrar. Eu disse para ele. Que eu ia denunciar ele. Num setor. Que ia acabar atrapalhando a vida dele profissional. Mas que se ele continuasse daquela forma. Eu não iria ter outra forma de agir. E ele chegou para mim. Naquele dia. E soltou uma bomba. Ele disse que ele tinha gravado. O nosso beijo. Dentro do banheiro. Naquele dia da festa do Natal. Ele chegou a esse nível. Baixo. Ele gravou. Sem a minha autorização. Uma cena que. Quando ele me mostrou. Quem assistisse. Iria imaginar. Que estava tendo alguma coisa entre nós dois. Só que nós dois sabíamos. Que não foi bem assim. Ele pegou um contexto. Totalmente. Fora do real. Fora do real. Ele montou um vídeo. Onde ele pegou. Muitas vezes. As nossas conversas. E ele gravava. Nossos áudios. Momentos. Que eu dizia para ele. O quanto ele era especial. Quando eu estava com um amigo. Sabe gente. O quanto ele era especial para mim. O quanto eu gostava dele. O quanto eu admirava o trabalho dele. Como ele era profissional. Essas coisas. Ele estava tão fascinado por mim. Que ele estava arquitetando. Uma maneira de me convencer. Me chantagear. A largar o meu marido. Para ficar com ele. Então ele fez esse vídeo. Fez essa montagem. Colocou o nosso beijo. Dentro desse vídeo. Em um contexto. Que a parte que eu empurrava ele. Ele cortou. Claro. Ele foi assim. Meu Deus. Eu não consigo. Sabe entender. Como uma pessoa. Consegue chegar a esse ponto. Querem obrigar o outro. A ficar com ele. Sem sentimento nenhum. Ele queria me obrigar. A ficar com ele. Ele disse que tinha terminado. Com a namorada. Que ele não aguentava mais. Aquela mulher. Que ele queria. E ele iria me inter. Naquele momento. Eu fiquei sem ação. Quando ele me mostrou aquele vídeo. De verdade. Eu só pensava no meu marido. O que é que eu vou fazer. Se meu marido ver esse vídeo. Como é que vai ser. Gente do céu. E eu pensei. É. Eu tenho que ser. Pior. Do que ele. Eu tenho que deixar de ser ingênua. A bestalhada. E eu tenho que reverter essa situação. Se ele tem esse vídeo. Para me chantagear. E diz que vai enviar. Para o meu marido. Tudo isso. Eu preciso ter uma prova. De que isso é uma armação. E eu precisei entrar no jogo dele. Gente. Infelizmente. Eu precisei entrar no jogo dele. Eu comecei a pegar meu telefone. Tentar gravar nossas conversas. Ao ponto. De ele vacilar. E ele mesmo confessar. Que tudo aquilo que ele tinha feito. Era uma armação. Para destruir meu casamento. E a gente. Voltava a se ver. Diariamente. E eu me fazendo de. Otária. Para conseguir. Não estava suportando. Estar com esse homem. Até que um dia. Em uma das nossas conversas. Ele já muito próximo a mim. Eu tinha que permitir. Que ele fizesse carinho no meu rosto. Fazendo de conta. Até chegar ao ponto. De eu dizer para ele. Que eu estava avaliando. Me separar. Eu precisei falar. Tudo em prol. De conseguir essa prova. Eu não queria. Simplesmente. Chegar para o meu marido. E só falar. Sem ter uma prova. Sabe gente. Então. Eu consegui. Finalmente. Que ele. Soltasse. Coisas. Que levassem. A entender. Que aquele vídeo. Era uma gravação. Se é autorização. E que era uma armação. Que ele tinha. Para acabar com o meu casamento. Quando eu consegui. Essas gravações. Eu não disse nada. Para ele. E eu. Imediatamente. Marquei uma conversa. Com meu marido. Eu não podia. De forma alguma. A gente. Perder o meu marido. Acabar com o meu casamento. Por esse louco. Por um ex. Lá de mais de oito anos. Um cara. Que não significou nada. Para mim. Mas que ele estava. Totalmente doente. Fascinado. E meu objetivo era. Falar para o meu marido. E em seguida. E no RH da empresa. Porque eu não iria perder o meu emprego. Por uma loucura desse cara. Jamais. Então. Chamei meu marido. Falei para ele. Que ele precisaria confiar. Muito em mim. De verdade. E abri o jogo para ele. Contei tudo. Todos os detalhes. Para ele. E falei para ele. Claro. Que o meu ex. Estava me chantageando. Que tinha um vídeo. Nesse vídeo. Havia um beijo sim. Mas que o meu marido. Precisaria acreditar em mim. Que não foi bem assim. E como o próprio áudio. Do infeliz lá. Demonstrava. Que ele fez de tudo. E seria capaz de fazer pior. Para mim ter de volta. Na vida dele. Então. Meu marido. Ele ficou um pouco confuso. A princípio. Confesso. Essa noite. Foi um pouco constrangedora. Mas no dia seguinte. Ele acordou. Ele veio até mim. Disse que ele sabia a mulher que tinha. E que ele realmente. Confiava sim em mim. E acreditou em tudo que eu falei. Então. Voltei para o trabalho. Olhei para aquele meu ex. Louco. E disse para ele. Olha. Você pode fazer o que você quiser. Tá bom? Eu estou indo no RH. Denunciar você. E as suas ações. Seu abuso. Seu assédio. Sua chantagem. E assim eu vou fazer. E aí gente. Fui no RH. Contei tudo. Mostrei o áudio. O mesmo áudio que eu mostrei para o meu marido. Sobre toda a situação. De tudo que ocorreu. E realmente. Disse que eu estava me sentindo insegura. Em estar no lado daquele rapaz. Ao lado do meu ex. E que se realmente. Ele continuasse. Infelizmente eu teria que dar queixa. Eu teria que envolver o nome da empresa. Sim. Porque tudo acontecia dentro da empresa. Algo que eu não queria. Mas que eu precisaria realmente. Tomar uma atitude. Para ontem. Porque além de tudo. Eu estava com medo. Eu estava com medo dele. Ele estava me mostrando ser uma pessoa. Assustadora. Vocês me entendem, né? E aí. O RH chamou ele. Ele, claro. Se fez de vítima. Fez aquela novela toda. Aquela confusão. Ao ponto de dizer que era eu a louca. Que era eu que estava atrás dele. E resumindo, gente. Foi uma palavra contra o outro. Sabe? Ele fez de tudo para a empresa acreditar nele. Eu fazia de tudo para a empresa acreditar em mim. E no final das contas. O diretor. Chamou nós dois. E disse que. Infelizmente. Esse tipo de conduta dentro da empresa. Não era o que eles queriam. E muito menos expor a empresa. Para queixa, para delegacia. Essas coisas. E que nós dois seríamos demitidos. Imediatamente. E assim aconteceu. Infelizmente. Eu perdi o meu emprego. O emprego dos sonhos. Por causa desse infeliz. Desse ex-namorado. Maluco. Doente. E ele também. Perdeu o emprego dele. Voltei para casa. Arrasada. Falei tudo para o meu marido. Mas a gente acabou entendendo que. Foi a melhor coisa que aconteceu. Sabe. Só Deus sabe o que poderia acontecer. Se realmente esse homem fosse demitido. E eu continuasse na empresa. E realmente talvez. Eu iria me sentir medrosa. Sabe. Eu iria ficar realmente coagida. E eu teria que dar queixa. Eu teria que envolver a empresa. Algo que a empresa não queria. E. Esse foi o resultado. A vida seguiu. Graças a Deus. Esse homem. Sumiu da minha vida. Nunca mais vi. Nunca mais falei. Eu e meu marido. Estamos bem. Ficamos bem. Eu segui a minha vida. Passou-se alguns meses. Eu consegui um outro emprego. Não tão bom. Quanto o meu anterior. Mas. Nem sempre a gente tem o que a gente quer. O que eu não podia perder. Eu não perdi. Que foi o meu marido. Graças a Deus. Olá meus amores. Como é que vocês estão. Espero que bem. Sejam todos muito bem vindos. Ao nosso canal. Amiga. Muito obrigada. Por sua história. Pela confiança. Sei que essa história. Realmente. Só de você lembrar. Traz. Terríveis sentimentos. Te entendo. Porque sim. Eu me coloquei totalmente. Dentro dessa situação. E eu senti medo. Sabe. Que situação. Esse homem. Aparentemente. Um homem perigoso. Te colocou. E eu realmente. Fiquei. Muito sentida. E muito preocupada. Em ele querer fazer o pior. Graças a Deus. Já faz um tempo. Que isso aconteceu. Ele sumiu da sua vida. Eu espero que assim continue. Você perdeu seu emprego. Mas isso é o mínimo. O importante. É que você está bem. Que seu casamento. Está aí. Seguro. E que você hoje. Já tem outro emprego. O que não dava realmente. Era você se manter. Nessa situação. A única coisa. Que provavelmente. Eu faria. Independente. Da empresa. Gostar ou não. É realmente. Ter dado uma queixa. Porque merecia sim. Era necessário. Dar uma queixa. Para você se proteger um pouco. Porque o que a gente mais vê. Hoje em dia. São terríveis casos. De homens. Que não aceitam. O não. De uma mulher. E fazem loucuras. Mas que Deus. Siga te protegendo. Siga guardando. Fique atenta. Que esse homem. Realmente. O seu ex. Esteja bem longe. De você. Para todo. Sempre. Que Deus proteja. O seu casamento. A sua relação. E realmente. A sua ação. A sua atitude. Foi. O melhor possível. Você realmente. Precisou entrar no jogo dele. Para salvar o seu casamento. Até porque. Muitas vezes. Para um maluco. Só outro. Como a gente diz. Por aqui. Mas. Fico feliz. Que tudo acabou bem. De certa forma. Sim. Acho que o mínimo. Foi a perda do emprego. Mas é um detalhe. Que. A gente passa por cima. Hoje você está em outra empresa. Mas assim. A sua segurança. É o mais importante. A sua proteção. Sua cabeça tranquila. Seu casamento. Seu marido. Tá bom. Eu peço de verdade. Que. Deus. Proteja vocês. Tome muito cuidado. Tá bom. Se for necessário. Você buscar. Medidas cabíveis. Se você não se sentir. 100% segura. Tome essa atitude. Tá bom. Mas vamos pensar positivo. Tudo já deu certo. Em nome de Jesus. E olha. Que sufoco você passou. Viu. Que sufoco. Eu não gosto nem de imaginar. Mas. Espero que tudo isso. Fique no passado. Que você nunca mais. Na sua vida. Passe por uma situação. Nem um pouco parecida. Com essa. Que tudo fique bem. Pra vocês. Tá bom. Hoje e sempre. E vocês. Meus amores. O que vocês acharam. Dessa história. Deixa aqui pra gente. Nos comentários. Você já viveu. Alguma coisa parecida. Com isso. Algo que. Você ouviu. Essa história. E te remeteu. A lembrança do passado. Se sim. Conta aqui pra mim. Fiquei realmente. Bem chegada. Com tudo isso. Tá bom. E no mais. Meus amores. Eu espero que vocês. Estejam bem. Fiquem bem. Se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.